O DNA já é usado como prova genética na identificação de criminosos e o Brasil já tem um Banco Nacional de Perfis Genéticos. É assim que a ciência vai se tornando uma grande aliada na resolução de crimes. Mas agora uma proposta que está em análise na Câmara dos Deputados quer mudar as regras para a coleta desse tipo de material e ampliar esse banco genético. Veja os detalhes na reportagem de Luana Karen. Essa mulher, a quem vamos chamar de Maria, foi estuprada aos 11 anos e aos 16 anos de idade por dois homens que eram próximos da família. Na época, a prova de DNA, que poderia ter sido decisiva, ficou prejudicada pela demora em colher o material genético. Eu torço muito pelas nossas mulheres para que elas tenham cada vez um atendimento melhor. Se depender do Ministério da Justiça e Segurança Pública, as provas de DNA vão ser cada vez mais comuns no país. A proposta anticrime, que está em análise na Câmara dos Deputados, amplia o banco genético para permitir que seja colhido o material biológico de qualquer pessoa que cometa crime doloso, ou seja, com intenção. A lei atual permite o recolhimento apenas de condenados por crimes violentos. A proposta é ampliar para todos os crimes dolosos. Isso vai permitir que o Banco Nacional de Perfil Genético seja ampliado e tenha mais sucesso, mais resultados, com mais criminosos sendo identificados, mais crimes sendo esclarecidos. Enquanto a mudança na lei não vem, o governo federal quer reforçar o cumprimento da lei em vigor e captar os dados genéticos de mais de 65 mil pessoas até o final do ano. Promover diversas ações de capacitação, tanto em preservação de local de crime, quanto em perícia em local de crime, quanto em exame de DNA. Todo o material coletado em cenas de crimes periciadas pela Polícia Federal em todo o país vem para este laboratório em Brasília. Aqui também são processados os perfis genéticos de pessoas que cumprem pena em presídios federais. As informações são inseridas no Banco Nacional e quando há coincidência entre os perfis genéticos, os estados são avisados. O Banco Nacional de Perfil Genéticos foi criado há quase seis anos. Dezenove unidades da federação possuem laboratório integrado à rede da Polícia Federal. Cinco estados estão com laboratório em fase de implantação e outros três vão ser integrados à rede ainda este ano. Em todo o país, 559 investigações foram auxiliadas com dados do Banco Genético. É uma prova que realmente tem um valor muito grande numa investigação e também na decisão judicial final.